O Van Hatten é mais realista, ele já clama fora Lula. Eu gostaria de clamar que Lula não entre. Mas... Mas... Muito obrigado por estar me recebendo, muito boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui com os senhores e senhoras. Temos um problema constitucional gravíssimo, um sistema político que deteriora independente de quem ocupa o poder. Nós vimos isso em primeira mão. Temos uma degeneração política. A economia tentou se salvar com o Guedes agora. Eu diria que ele fez um trabalho majestoso, exemplar. Certamente não vai ser seguido pelas próximas nomeações de ministro da Economia. Temos uma deterioração também na visão geopolítica do Brasil. Uma entrega do país, um retrocesso àquela visão de bloco, aquela visão de participar de acordos multilaterais, que isso é um grande progresso para o Brasil. A gente tem que rever todos os nossos acordos internacionais. E não é isso que está sendo proposto pelo próximo governo. Então, nós estamos aí num preâmbulo de um retrocesso muito grande. E temos que ter uma oposição ferrenha, muito bem estruturada, para que possa defender os interesses da população brasileira. E um futuro que a gente ainda acha que tem. Essa, eu diria que é a minha missão. Imagino que seja a missão do Van Raten e os outros. Já convido o Deltan Dallagnol, também, a fazer parte dessa oposição. E vamos precisar de muita apoio popular, muita cobrança, não de nós, mas aqueles que ainda estão em dúvida. Esses aqui são o grande problema. Esses que ainda estão sendo eleitos, aqueles deputados que são do meio. Esses aí não têm mais espaço no contexto político do Brasil. Um grande perigo está nos avizinhando. Esperamos vencer, no mínimo, sobreviver para ter uma próxima chance. Bem, já que o governador me deu o privilégio de ser desequilibrado, e ele é o equilibrado, estou brincando aqui com o senhor governador. Eu não acredito que a legitimidade do governo Lula jamais se estabelecerá na opinião pública. Eu não acredito que isso vá lograr sucesso. Ele vai tentar, vai comprar a mídia, vai comprar as instituições, vai comprar parlamentar, que são os mais débeis, os mais fracos, sem dúvida. Mas ele não vai conseguir limpar, não há sabão que lave o passado do Lula. E isso não é aceito. Entendo perfeitamente a posição do governador. Não gostaria de estar nessa posição. Mas, eu diria que o governador aqui e o Estado Espírito Santo têm um grande privilégio, porque é um Estado estável, é equilibrado. Tem até grandes, bons índices de performance, de gestão, uma gestão equilibrada. Então, esses Estados são os bons Estados, os bons governos. Aqueles que você gostaria de premiar. Tem vários Estados que não são bons Estados, mal geridos. Os seus governantes são comunistas, não sabem equilibrar suas contas, não sabem usar a livre iniciativa para propulsionar o seu Estado adiante. Então, sempre em questão de dependência, viraram mendigos oficiais, mendigos eleitos do poder federal. Esse tipo de governador precisa ser extirpado da federação, precisa ser premiado para fora. Só um comentário à parte aqui, se quiser, a gente debate essa questão federalista. E o volume de autonomia tributária que um governante precisa. Eu até sou autor de uma reforma tributária que está tramitando na Câmara, que dá exatamente isso, dá mais autonomia tributária para os Estados. Os bons Estados vão querer essa reforma. Os maus Estados vão correr dela como o diabo corre da cruz. Muito bem, questão parlamentar da distribuição. O que o Van Raten falou é verdade. Nós não temos ainda uma direita coesa ideologicamente. É por isso que eu, particularmente, sempre me coloquei mais do lado ideológico das ideias, no campo das ideias, porque os representantes que subiam, eles não subiam por questões de ideias, eles subiam por questões de identidade. Eu estou com ele, eu estou com ele, eu apoio ele. Ah, então eu vou votar em você. E a população também não cobra ideologia. Ela cobra vínculo identitário. Então a gente tem que sair da política de identidade. E temos que entrar numa política mais ideológica, de pautas, de diferença. O que é um conservador? O que é um liberal? O que é um progressista? O que é um socialista? O que é um comunista em contrapartida? Como é que é o processo evolutivo para chegar nessa utopia? Poucas pessoas sabem disso. Na população, os representantes são reflexo dessa ignorância. Então nós temos aí um quadro em que 513 deputados, muito poucos têm essa coesão ideológica da direita. No entanto, não é o caso da esquerda. A esquerda é muito coesa ideologicamente. Se você falar que temos 128 parlamentares lá, todos eles têm uma completa simbiose com o ideário marxista, leninista, stalinista, seja lá qual que seja a versão do momento. Mas são de esquerda raiz, sabem defender as suas pautas com propriedade, têm uma visão de Estado completa, têm política pública coesa, votam em bloco. E o que a direita tem? Nada. A direita tem, não, não, não gostei, não, vamos tirar de pauta esse projeto, vamos fazer aqui uma obstrução, porque não foi bem debatido o tema. Tem que ter proposta também, tem que ter agenda. Então a direita não tem agenda, essa que é a maioria aí. Eu incluo aí muitos do centrão, muitos do que se dizem da direita, então desses deputados você pode falar que tem um rigor ideológico hoje, eu diria que está na faixa aí de, no melhor de casos, 50 deputados, 10% aí da representação, metade desses deputados aí que se colocam à direita, a maioria que se coloca à direita tem parcelas de simbiose de tudo o que seria a ideologia da direita, o que seria ser um conservador. Alguns só abraçam a livre iniciativa, outros só abraçam a questão religiosa, a questão de fé ou família, tem outros que só abraçam a questão de soberania nacional. Mas e quem é que abraça todo o conjunto? Muito poucos, muito poucos. Então, a esses poucos a gente vai depender muito, mas o que eu vejo também, que é uma... e eu gostaria até da ratificação aqui do Van Hatten, esse mito de que a população não tem memória está acabando, viu? Está acabando. Nessa eleição agora a gente viu políticos, deputados se posicionaram muito mal, mudaram de campo, violaram seus preceitos, seus apoiamentos, foram punidos rigorosamente pela população. A internet está aí para dar essa memória ativa e eterna. Então, isso acho que vai tingir o jogo de uma maneira positiva, porque isso significa que a maioria que está entrando agora teve que fazer campanha na mídia social. Ele pode até ter dependido da máquina pública, mas dependeu muito da mídia social. E ali a cobrança é direta. Então, a cobrança direta de vocês é fundamental para que a gente tenha uma oposição majoritária na Câmara. Vou repetir esse tema recorrentemente. Então, se quiser comentar nisso, o que me preocupa é a retórica, que está muito mais radical do que jamais esteve, verbalizada de uma maneira muito mais agressiva, o que pressupõe uma certa confiança, domínio do debate político. Significa o quê? O que nós vemos da extrema esquerda? Que o Lula é extrema esquerda, ele não é o centro-esquerda. Ele é extrema esquerda. Ele não acredita no Estado de Direito. Ele não acredita na separação de poderes. Muito pelo contrário. Tudo que é do seu projeto, do projeto do seu partido, é de concentração e centralização de poder. Já falou isso, já afirmou isso diversas vezes. No questão tributária, então, vai criar um, se for o projeto do PT, que for o projeto a ser debatido, vai ser um grande desastre. Vai ser um grande desastre até para a sociedade. Não é só para a economia, separando aqui a economia da sociedade. Temos um, vamos falar aqui alguns pontos que eles defendem, que eu até rebati em todas as discussões tributárias. Imposto sobre grandes futurnos. Imposto sobre dividendos. Imposto sobre herança. Imposto sobre altos salários. Aí você fala, o que é alto salário? O que é grande fortuna? O que é qualquer dividendos? Quem sai perdendo é a classe média. É a classe média que sai perdendo. Não é um discurso para pegar os grandes empresários, as grandes fortunas, de fato, comparativo com o mundo. Não, é para pegar a classe média brasileira. É isso que a gente tem que entender, essa retórica, que está cada vez mais radical, não tem freio. E a confiança dele do processo político me gerou muita preocupação. porque mostrou que o nosso Estado de Direito está deficiente, não temos os freios e contrapesos. Muitos desses amigos da esquerda já usaram toda sorte de ativismo para destruir os freios e contrapesos. Hoje a gente tem menos cerceamento e ele vai querer concentrar o poder. Então eu não acho que ele vai ser o Lula, paz e amor. Eu acho que agora ele tem um mandato de certa maneira ilegítimo do ponto de vista de personalidade dele. Quem ele é? Um bandido, ladrão, comprovado, condenado. Não poderia estar candidato. Não poderia estar candidato. O Brasil não é solúvel. Ele não tem solvência. Constitucionalmente. Como muito bem colocado na palestra anterior, pela Marina. Constitucionalmente nós temos despesas obrigatórias que consomem praticamente 100 a 110% da receita fiscal. E o que o Lula está querendo fazer? Ampliar nesse buraco. Vamos lembrar o orçamento de 2 trilhões de arrecadação. É o que a gente arrecada. Só que com os gastos de previdência, saúde, educação, tudo obrigatório. Tudo em constituição. E ainda mais assistencialismo. Obrigatório. Em constituição. Ninguém tira isso. Aí o que acontece? Quanto é que sobra lá? Para infraestrutura e defesa. Nada. Sobra um déficit. Muito bem. Então como é que você financia a infraestrutura? Você vende para os chineses. Chama o chinês, ele faz porto, faz rodovia, faz armazém. Faz toda estratégia de estrutura, de infraestrutura. É concessão. E a defesa como é que fica? Não fica. Orçamento cada vez mais arrochado. Então não temos defesa de fronteira, contrabando, narcotráfico, tudo isso galopante no Brasil. Temos que inverter essa estrutura orçamentária. O que deveria ser prioritário deveria ser a defesa, depois infraestrutura, depois algum assistencialismo, alguma coisa. Agora, a gente tem que mexer na obrigatoriedade desses termos. Temos que tirar da Constituição isso. Tirar da Constituição não significa eliminar. Ah, vai eliminar a Previdência. Ah, vai eliminar a saúde, vai eliminar a educação. Nada disso. A gente só transforma isso em um debate mais fácil de se fazer ajuste. E, na minha preferência, é que os Estados-membros assumam mais responsabilidade para isso. Tenham mais recursos tributários para fazer as suas políticas localmente. e não federalmente. Quando você estabelece um plano nacional, ele vira permanente. Ninguém tira aquilo. Porque basta um Estado dos 27 precisar daquilo, aquilo não sai mais do orçamento. Então, tem que delegar isso para os Estados-membros, essas despesas, e dar mais capacitação tributária para eles. Essas são as grandes reformas que o Brasil precisa. O governo que, supostamente, vai assumir agora em janeiro, pensa exatamente ao contrário. Pensa em poder gastar sem limite nenhum, e ampliar o rumbo que já é muito expressivo. Então, lembrando, dois trilhões de arrecadação, quanto é que é o orçamento? Tem uma diferença aí entre arrecadação e orçamento total. Dois trilhões é quanto a gente arrecada. Qual que é o orçamento da União? Alguém lembra? Alguém aqui na plateia lembra? Quatro trilhões e meio. Então, de onde vem os outros dois trilhões e meio? O que é os outros dois trilhões e meio? Alguém responde? Dívida. Dívida. Então, esse 100 bi que está de buraco, isso vira mais dívida. E precisa de mais juros para pagar essa dívida. Então, veja só o absurdo que está sendo proposto pelo próximo governo. E a gente está aqui, não, não, é legítimo, não. Não só é bandido, mas é um perdulário. Então, é isso que a gente vai botar no governo? Pelo amor de Deus. Bem, é um prazer estar aqui no Espírito Santo e Vitória. Já é uma quarta vez, sempre um grande prazer. Agora estou flanqueado aqui do governador. É um grande prazer conhecer o governador. Muito satisfeito de saber que o governador preza por alguns princípios que eu diria que deveria notear e ser uma base comum de toda e qualquer ideologia, seja de esquerda, seja de direita. Temos que ter equilíbrio fiscal, temos que ter respeito ao Estado de Direito, respeito também às liberdades individuais. Acho que uma comunhão com relação a isso seria uma grande evolução. Infelizmente, nós temos uma visível violação do Estado de Direito, uma deterioração qualitativa da nossa Constituição, que é patente, nem mesmo o Supremo representa e defende essa Constituição. Então, está virando terra de ninguém em função de quem tem o poder, é quem manda. E aí você estabelece o Estado de Direito arbitrário, baseado naquele que mandou. Então, estamos com uma involução do nosso Estado de Direito e, por contrapartida, a nossa liberdade está em risco. O nosso futuro como país soberano também está em risco em função das várias narrativas que vêm do governo de querer integrar o país junto com países que não são fiscalmente equilibrados, que não têm responsabilidade nenhuma, que são mendigos profissionais do grande capital internacional, ficam dependentes desse capital, não entendem que o que temos aqui no Espírito Santo, que é o equilíbrio fiscal, essa é a chave da liberdade. É a chave de você ser independente de todos aqueles grupos de interesse que vão exercer poder e influência sobre vocês. E é isso que está acontecendo nesse próximo governo. Irmanado aqui com o Van Hatten, espero que o Deltan Dallagnol, acho que ele já até saiu de tão saco cheio que ele está de a gente falar em oposição e juntar só com a gente. Vou revisar o PowerPoint. Vou revisar o PowerPoint. Mas também que ele se junte a nós. Temos que resistir para poder sobreviver. A grande luta vai ser essa. Não temos uma vitória em vista com relação às nossas proposituras. Por isso que eu acho que nós temos que entender a importância da oposição e como fundamental ela vai ser para o nosso debate futuro. Porque o atual, a gente infelizmente nesse momento não está. No entanto, eu acredito assim como o Van Hatten, que a nossa resistência está muito maior, muito mais bem qualificada e ela não está conosco, político. Ela está com a população. Isso é bonito de ver. Continuem assim, por favor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.